Bom gente, hoje a gente tem umas roupas super bonitas pra mostrar pra vocês E tudo a gente fez umas combinações bem lindas Olha aqui que bonito, isso aqui é um jeans, uma jaquetinha jeans Nesse tom de verde maravilhoso E a gente colocou essa blusa aqui por baixo, que ela é mais compridinha E olha só que blusa linda Pra aquelas que querem que cubra o bumbum, olha aqui Ela é toda pretinha atrás e com esses listrados aqui na frente Que dá um baita charme com essa cor aqui, com esse verde E quem quer fazer um conjunto, olha que calça linda Também em jeans, é um brim, olha que coisa bonita Tem elástico atrás, veste muito bem, o gancho também é bem legal, não fica repuxando Agora da mesma estampa da blusa, olha o que é esse vestido Ele fica uma graça no corpo, esse aqui até o meu eu já usei Olha aqui que lindo Atrás ele é verde E a gente botou com esse casaco aqui, que eu achei de um charme De suede Ele tem esse capuz E esse aqui, se vocês querem usar ele, só esse casaco, com uma nágua, com um cinto Tanto o cinto do casaco, botar um outro cinto, fica lindo Ele é bem leve, é um casaco gostoso de usar Pra esses dias mais friozinhos Vocês vão deixar ele mais quente ou menos, dependendo da roupa que vocês colocarem embaixo O mesmo casaco, nesse tom de verde aqui, olha que lindo E a gente botou com esse vestido, que eu particularmente acho ele um charme Ele é de tule, olha que lindo, tem uma nágua Esse babado aqui, é um vestido midi, não é um vestido longo Isso aqui não tem, gente, uma produção que vocês não possam fazer Desde um tênis legal, ou uma botinada ou tratorada Vocês fazem ele mais arrumado ou menos Dependendo dos sapatos, dos acessórios E olha aqui com esse casaco, que coisa linda que fica Esse casaco aqui é super versátil Fica tão bem com vestido, como com calça comprida Que também fica lindo Aqui, gente, nós fizemos duas versões Eu vou começar pela primeira, que é com o mesmo vestidinho Daquele outro que eu mostrei pra vocês, o mesmo modelo Olha que essa estampa, isso aqui parece pintado à mão É lindo Botamos com essa jaquetinha decorino Bem sequinha, bem tipo chanel Eu acho isso aqui, ó, uma ótima aquisição pra vocês terem Porque combina com tudo Vai com calça, com vestido No verão também, como isso aqui é corino Vocês podem jogar com vestido de alcinha ou uma regata Fica maravilhoso E quem quer fazer um conjunto Olha a calça, que linda Calça é um luxo E pra aquelas que querem fazer um conjunto A gente pegou essa blusa de cobra aqui Olha aqui, que coisa linda Por baixo aqui dessa jaquetinha, gente Olha o charme que fica Vou botar assim, mais ou menos, pra vocês verem Olha que coisa linda Estão usando muito camisa Acho que são umas roupas, assim, bem clássicas Mas a gente tá sabendo dar um toque de modernidade Põe um acessório bacana Tudo vocês ficam bem modernas E com umas roupas que vocês vão ter pra bastante tempo no roupeiro Outra roupa linda, gente É essa aqui Olha aqui que graça Pode ser conjunto ou não O chatrês, que tá muito em alta Ele tem esse cinto Que vocês podem usar com ele ou não E essa blusa aqui Que é uma graça Ela é toda simétrica Olha que graça Tem essa simetria aqui Eu acho super bonito E a cor, então, nem se fala, né? Olha que lindo que fica E pra quem quer usar um conjunto Olha aqui que lindo Essa calça aqui é uma graça Ou a dia que vocês quiserem só usar o conjunto E só com o cinto Esse casaco com o cinto E o conjunto fica um chave Elegantérrimo Imagina isso aqui, botar, pegar uma bolsa caramelo O que que fica? E agora, por último, gente Vou mostrar pra vocês Esse casaco Que é uma delícia no corpo Que é igual a este aqui Só em outra cor Olha só Ele não tem agotamento É um casaco super confortável Molinho E assim, tu olha Tem aquela impressão Ah, eu vou passar calor Gente, isso aqui É uma delícia Porque ele é bem leve Fofinho Gostoso de usar A gente botou com essa blusa aqui em marrom Que fica linda E pegamos essa calça em crepe Pra quem quer botar uma calça comprida Mais arrumada E esse aqui A gente pegou um conjunto Olha que lindo Bem basicão De malhaite Que fica ótimo Não faz volume nenhum Botamos esse colar Que eu acho um charme essas bolas Acho que fica super sofisticado Qualquer produção E olha que lindo ele fica Bom, aguardamos vocês E tem muito mais coisas lindas Aqui dentro da loja E aí